Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Alto Santinês, Parcília Pernambuco, um terreno para vender, um não pessoal, dois terrenos, dois lotas, muito bom para vender, vocês podem ver, no Alto Santinês, 50 metros para você pegar a PE 95, e mais para baixo do terreno, então, é a outra PE 88, centro da Paraíba, é a rua Sossegada, rua Sossegada, bem pertinho do centro, e tá pedindo pessoal, 120 mil, nesses dois rotas, tem 10 de frente, por mais de, tem mais de 20 cumprimentos pessoal, tem mais de 20 cumprimentos, a gente vai interessado, vocês vão tentar ir para negociar, ligar para negociar, tá pedindo 120 mil, mas tem o preço para negociar, é só você estar em Pernambuco, ligar para negociar, ponto comércio, a PE 95, aí ó, bem próximo, essa parte aqui, eu estou mostrando para vocês, o terreno, lugar muito bom para construir, lugar sossegado, no Alto Santinês, Parcília, Pernambuco, dentro da cidade de Parcília, poucos metros para o centro, aí é só você ligar e negociar pessoal.